Olha só, o Unicef entrega hoje os troféus dos 94 municípios do Piauí, que mais melhoraram entre 2021 e 2024 as políticas públicas municipais voltadas a crianças e adolescentes. Olha só, assunto para a Hidria Portela, que já está posicionada acompanhando o desenrolar de mais essa solenidade. Bem importante, não é isso, Hidria? Com você, minha linda, bom dia. Muito importante, viu, Tracy? Um bom dia para você, para quem está acompanhando nesse momento a TV Antena 10. É isso mesmo, viu? O Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil vai entregar essas premiações a esses 94 municípios que tiraram uma nota muito boa, por sinal, em relação a essa questão das políticas públicas voltadas para a infância e adolescência. E ao meu lado, olha só, eu estou aqui já com o Rui Aguiar, ele que é chefe do escritório do Unicef, para os estados do Piauí, Ceará e o Rio Grande do Norte, também, bom Rui, primeiramente, um bom dia para você. Essa premiação vai acontecer às 10 horas da manhã no Teresina Hall, aqui na Zona Leste de Teresina. E saber o que é que isso significa, o que esses resultados significam. Bom, é a maior conquista do Piauí nos últimos 35 anos, desde que a Assembleia das Nações Unidas aprovou a Convenção dos Direitos da Criança, há 35 anos, essa é a maior conquista que o Piauí tem. Com essa entrega do selo, 94 municípios serão certificados nessa edição, nos últimos 3 anos, 3 anos difíceis, porque foi depois de uma pandemia, quando a vacinação caiu, aumentou o risco de abandono escolar, aumentou o problema de exploração e abuso de crianças, às vezes em casa. E os municípios do Piauí conseguiram reverter a situação, voltaram a ter a vacinação nos níveis anteriores à pandemia, quase zeraram o abandono escolar e aumentaram a proteção das crianças. Esses 94 municípios somam um resultado ainda maior, que é 108 municípios no Piauí e em algum momento, desde 2006, receberam o selo Unicef. Então, a gente realmente está muito feliz, porque consolida uma ideia importante para a democracia brasileira, que é a da municipalização da política da criança e do adolescente. Bom, e qual será essa programação de hoje, que deve ocorrer logo mais? É festa. É festa. Nós vamos receber de cada município uma delegação de 20 pessoas, capitaneadas pelo prefeito, os articuladores municipais, mobilizadores de saúde, educação, assistência, e os adolescentes. Grande parte da delegação é formada por adolescentes. A entrega é feita com esses adolescentes que formam os NUCAS, os núcleos de cidadania dos adolescentes, que é um grande movimento de participação de adolescentes que nós temos no Brasil. Tá certo. A gente quer agradecer aqui a participação do Rui. Muito obrigada, viu, Rui? E eu volto agora ao Estúdio 3, com essa notícia maravilhosa, né? Mais uma premiação aí para o nosso estado do Piauí. Maravilha, estamos de parabéns. Obrigada, minha linda, pelos detalhes. Eu te encontro amanhã com muito mais.